Olá meus amores, tudo bom? Hoje é meu primeiro vídeo de Youtube Como vocês sabem Eu estou abrindo o canal Esse canal Pra me louvar em uns da harpa E músicas Músicas mesmo, tá? De leis, coisas Eu vou cantar o hino da harpa O hino 3 Sima com Eu vou começar Plena Paz e Santo Gordo Plena Paz e Santo Gordo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei Em tua morte Sobre a cruz No Senhor Só confiando Neste mundo viverei Entoando Aleluias Ao meu Rei Ó glória Ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom Pastor É meu Senhor Como os anjos Que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias Ao meu Rei O amor de Jesus O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois só graça a mim Encheu de amor Sem fim Meu Jesus Foi para a glória Mas um dia Eu o verei Entoando Entoando Aleluias Aleluias Ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso O Salvador Não sabendo Agradecer Seu grande amor Eu porém Estou gozando Do favor Da sua lei Entoando Aleluias Ao meu Rei Oh glória Oh glória O meu Jesus Pois é digno De louvor És meu Rei Meu bom Pastor É meu Senhor Meu Senhor Como os anjos Que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias Ao meu Rei Quando o povo israelita Com Jesus Te conceda Dando glória Ao seu nome Sem cessar Neste tempo Céu e terra Onde será A mesma Grêmio Entoando Aleluias Ao meu Rei Oh glória O meu Jesus Pois é digno De louvor És meu Rei Meu bom Pastor É meu Senhor Como os anjos Que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias Ao meu Rei Então gente Esse foi o meu primeiro vídeo Quem gostou Pode ir se inscrever no canal Que vai me ajudar muito Vai ajudar muito o canal E eu desejo que esse canal Seja um canal de bênção Na vida de vocês Tá gente Então Eu também amo muito vocês Eu também amo muito vocês E se vocês puderem curtir Compartilhar Ou até mesmo se inscrever Se inscrever no canal Obrigada A quem se inscreveram Tá gente Eu pretendo Fazer outros vídeos Para vocês Curtirem E louvar ao Senhor Então gente Um beijão E tchau tchau Que Deus abençoe vocês Tchau 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 Tchau